Música O Rio de Janeiro pode ganhar um plano estadual de fertilizantes e uma política especial tributária destinada à cadeia produtiva de fertilizantes. A proposta foi a primeira a ser votada na sessão ordinária desta terça-feira, o plano traz uma série de medidas para o aumento da produção de fertilizantes até 2050 e terá entre as ações a implantação, modernização e ampliação das indústrias do setor, capacitação de mão de obra e investimento em ciência, tecnologia e inovação. O projeto apresentado pelo presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, pretende também atrair investimentos para o estado através do setor, oferecendo estrutura, logística e redução da dependência do produto importado. Já a política especial tributária para a cadeia produtiva de fertilizantes vai reduzir a alíquota dos impostos que incidem sobre insumos, matérias-primas e tecnologias para a produção dos fertilizantes. Também está prevista a criação de um comitê gestor permanente para levantamento de estratégias de fomento à produção de fertilizantes no estado. O texto aprovado segue para análise do governador. O que nós fizemos hoje é tirar todos os CMS do equipamento para você montar uma fábrica e também dos insumos para que você possa transformar o gás em fertilizante. Então, agora é fazer uma PPP, uma parceria público-privada ou parceria público-público. Então, a gente aqui vai acompanhar, vamos junto da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico fazer com que a gente possa ter essa planta aqui. Na verdade, podemos ter duas plantas, uma no Porto do Açú e uma no Porto de Itaguaí. Então, é isso que a gente quer, trazer o desenvolvimento econômico, trazer essas empresas que podem transformar o gás em fertilizante, gerar emprego, gerar renda no estado do Rio de Janeiro. A capoterapia, prática terapêutica inspirada nos movimentos e na musicalidade da capoeira, pode se tornar um programa a ser implantado no estado. A técnica utiliza elementos lúdicos e culturais e visa promover o bem-estar e o senso de responsabilidade dos praticantes. A proposta do deputado Wellington José foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. A capoterapia é um exercício inclusivo que pode ser usado por todas as idades, senhoras, crianças e pessoas especiais também. E é um exercício que é feito para cuidar da saúde e ali, com esse projeto, a gente pode estar tirando as pessoas tanto da clínica da família quanto da UPA. Então, é um projeto muito importante para a vida. Já a deputada Lucinha quer proibir a utilização e a venda de alimentos ultraprocessados em cantinas de escolas públicas e particulares do Rio. São considerados ultraprocessados vários tipos de biscoitos, sorvetes, chicletes, barras de cereal, salgadinhos de pacote, refrigerantes, entre outros produtos. O texto prevê penalidade para quem descumprir a regra, que vão desde multas até a perda do alvará de funcionamento. A proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. Esse projeto, ele visa proibir a comercialização de produtos que fazem mal as crianças nas cantinas das escolas particulares e das escolas públicas. O pai e a mãe podem dar o que quiser em casa. Agora, na escola, que é um ambiente, vamos dizer assim, dos alunos encontram os coleguinhas, tem que ser proibido mesmo através de uma legislação, tem que ser proibido pirulito, chiclete, gama de mascar, tudo que contém açúcar, faz muito mal refrigerante. E esse projeto se limita a isso, a proibir que as cantinas possam vender tipo de material, de produto, porque aqueles biscoitos chamados fofura que fazem o mal danado, é muito sódio, é muito açúcar, então nós estamos tentando proibir. E o deputado Anderson Moraes quer incentivar o turismo histórico no estado do Rio. O parlamentar propõe alterar a legislação estadual e incluir circuitos turísticos criados para narrar eventos históricos do período monárquico. Esses circuitos devem ter a chancela da família imperial brasileira para preservar a fidelidade histórica. O texto foi aprovado e vai para sanção ou veto do governador. Pode ser criado no Rio o programa de acolhimento em saúde mental para a juventude das favelas e áreas consideradas vulneráveis socioeconomicamente. O programa é destinado a crianças, adolescentes e jovens de 10 a 29 anos e deve ser executado pela rede de atenção psicossocial e pela rede de proteção de crianças e adolescentes. De acordo com o texto, os jovens serão atendidos por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, terapeutas e assistentes sociais. O projeto da deputada Renata Souza foi aprovado e segue para análise do governo. Esses jovens ficam depressivos, ansiosos e com a pandemia essas situações aumentaram e reverberaram inclusive e no aumento de suicídio da nossa juventude. Então esse é um programa que aponta para o governo do estado a criação de um processo de acolhimento, identificação e de perpetuação desse acolhimento com esse jovem, em especial de favela e periferia, que são jovens também acometidos pelo alto índice de violência, em especial por operações policiais. O Rio pode ter uma política estadual de atenção, acompanhamento e tratamento de pessoas com traqueostomia, que é uma abertura na traqueia feita por procedimento cirúrgico. O projeto do deputado Rodrigo Bacelar foi aprovado e agora segue para sanção ou veto do governador. O Fundo Único de Previdência Social do estado do Rio, o Rio Previdência, pode passar a realizar a prova de vida de aposentados e pensionistas através de métodos remotos de contato, como videochamadas, por exemplo. A metodologia é proposta pelas deputadas Enfermeira Rejane, Alana Passos e Tia Ju. O projeto ainda retorna a pauta para a segunda discussão. O plenário aprovou o relatório final da CPI que investigou durante 11 meses os casos de desaparecimento de crianças no estado do Rio. Uma das principais recomendações do relatório é a fixação de cartazes nas delegacias com informações sobre a possibilidade do registro imediato do desaparecimento de menores. Também foi destacado o convênio com operadores de telefonia para disparar alertas de SMS com informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos, o chamado Alerta PRI. As crianças que desaparecem geralmente são de famílias carentes e elas precisam de apoio não só do Conselho Tutelar, mas também das secretarias municipais de assistência social. Então esse relatório mostra o que as secretarias têm que fazer, mostra também o que o governo do estado tem que apoiar, principalmente na questão de passe para essas mães que procuram as crianças, questões da delegacia, muitas vezes essas pessoas chegam na delegacia e sequer conseguem registrar ocorrência. Então é importante que elas estejam garantidas os direitos delas de registrar ocorrência sem precisar de 24 horas e também com a secretaria do estado de assistência social. Música 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 Música